Olá companheirada, meu nome é Amanda Verrone, sou parte do Sindicato Lago e diretamente aqui do Escaleria queremos enviar toda a nossa solidariedade, nosso compromisso, nosso companheirismo na defesa pela democracia e pela soberania popular no Brasil. Estamos há pouquíssimos dias nas eleições presidenciais e queremos animar também a todas as trabalhadoras e trabalhadoras que moram aqui no País Vasco para participar ativamente desse processo eleitoral. Sabemos que esses últimos quatro anos foram extremamente difíceis e dolorosos para o conjunto da classe trabalhadora no Brasil. Quatro anos de intenso retrocesso democrático e de perdas de direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora. Quatro anos que somente durante a pandemia por Covid-19, a raiz de um governo extremamente negacionista, mais de 600 mil pessoas morreram. 600 mil mortes que afetaram principalmente a população negra e mais empobrecida no Brasil. 600 mil mortes que poderiam ter sido evitadas se houvesse políticas de garantia de emprego, distribuição de renda e de proteção social. Quatro anos onde houveram sistemáticas disseminações e legitimações, ataques, mentiras, agressões e insultos a jornalistas, a representantes políticas, a representantes e lideranças sociais com especial foco e violência e ódio às mulheres. Quatro anos de misoginia e de profunda violência contra toda a dissidência sexual no país. Não nos esqueçamos que só no ano de 2021, no Brasil, a cada sete horas uma mulher foi assassinada e que nesse mesmo ano, a cada dez minutos, uma mulher ou uma menina foi estuprada, segundo os dados do próprio governo, que tomou em conta só aqueles casos que são denunciados e, como a gente sabe, é a minoria. Quatro anos de aprofundamento do roubo das nossas terras, quatro anos de expansão da fronteira agrícola, de desmatamento ambiental e favorecimento do agronegócio e do capital transnacional. Quatro anos de aumento do extermínio do campesinato, da população indígena e dos nossos povos da floresta, em um contexto atual que hoje em dia se estima que mais de 33 milhões de brasileiros e brasileiras passam fome no Brasil. Significa que mais de 33 milhões de pessoas convivem diariamente com a incerteza do alimento na mesa. Então, companheirada, essas eleições representam um momento histórico e um momento idôneo para a gente se levantar e se posicionar na defesa da luta pela terra, da agroecologia, da soberania alimentar, para a gente se levantar e se posicionar na defesa de vidas livres da violência machista, para a gente se levantar na defesa da livre mobilização e denúncia social, para a gente se levantar contra o encarceramento massivo da população negra no Brasil. Essas eleições são profundamente importantes para a gente defender o avanço democrático e defender, inclusive, a luta profunda contra o fascismo que está só lá, não só no Brasil, mas em toda a geopolítica internacional. Portanto, companheirada, desde o Sindicato LAB, mandamos um forte abraço a todas as companheiras brasileiras e lembramos que nada, nada vai conseguir deter a chegada da primavera. Nos vemos dia 2 de outubro nessas eleições. E agora, manduco, leguí en borroca, gora erria, goaxe en Brasil!